Pessoal, mais um café com o Capitão, ainda gravado, hoje é dia 9 de julho 2020, vou fazer alguns gravados, depois a gente volta a fazer ao vivo, a partir de sábado agora, hoje é quinta né, e aí quem chegou agora dá o like, compartilha, se inscreve no canal, pra gente fechar 10 mil inscritos, e é a meta. E aí quem já é antigo aí sabe que futuramente a gente volta a fazer ao vivo, fazendo esse modelo um pouquinho gravado, até estabilizar, já agradeci aí as mensagens de carinho, o falecimento do meu pai, muita gente ligou, obrigado por tudo, não esperava tanta ligação, acho que a conectividade, a gente tá direto aí na internet, mesmo sendo um canal pequeno, que a gente faz questão que seja um canal para amigos, e mesmo assim a gente recebeu muitas manifestações, legal, parabéns, vamos lá, rapidinho, essa aqui é a capa, aqui ó, Fluminense, ontem o Leão ficou impressionado comigo, porque eu falava assim, olha, esse lance aqui ó, Fluminense resiste e é campeão e vai decidir com o próprio Flamengo, o Leão ficou impressionado comigo ontem, a gente ganhando o jogo aqui, bebendo a cervejinha, fui convidado para ir lá no Copa Leme, não deu, pessoal, eu já tava prevendo que o campeonato não terminava, e aí eu falava, olha, a bola tá no buraco, toda bola que entrou no buraco, na hora de bater o pênalti, o pênalti tava com uma... a marca do pênalti, ela não tava côncava, ela tava convexa, era uma búlica, quem jogou bola de gude sabe, então quem botava a bola ali, a bola saia mascada, saia apressada, a bola dava tempo do goleiro, então quem botou a bola no buraco, depois vocês vão se ligar, perdeu o pênalti, quem colocou um pouco à frente e bateu nela embaixo, aproveitando ela como se fosse um montinho artilheiro, montinho, quem bateu nela, puf, fergou, então tá aqui, tomou do Flamengo toda, botou a bola no buraco e perdeu o pênalti, mas é pra quem entende de futebol, né, Facebook tirou aí, ó, Facebook tirou aí, ó, do ar as contas ligadas a Bolsonaro, é uma máquina de mentira, né, nem tem muito e tal, mas é ligado, é o pessoal do olavismo, né, eu fico com pena dos militares se associarem a essa loucura, né, é uma pena, os militares acharam que o Bolsonaro era nacionalista, se era brasileiro, mas não é, aí vai ficar com a imagem ruim, porque é gabinete de ódio, o Merval Pereira falando, gabinete de ódio, a decisão do Facebook confirmou que ações ilegais são cometidas dentro do Palácio do Brasil, e aí, faz crimes atrás de crimes, é muita, é muitos crimes cometidos aí pela assessoria do presidente, será que vão julgar isso? o Brasil escolhe quem vai ser julgado, quem vai ser preso, é tudo seletivo, né, tá aqui, ó, aí, ó, decisão do Facebook, o problema é, a empresa ameaça se afastar, a empresa se ameaça a briga lá com Hong Kong, da China, a empresa, o Globo sempre defendendo as empresas ocidentais, né, sempre, e esse assunto aqui, a Terezinha pede para eu não falar, agora, eu queria só, deixa eu fechar aqui, deixa eu fechar a porta, eu só queria registrar aqui, é, criminosos invadem de madrugada a mata da região dominada por grupos paramilitares, dando início ao intenso tiroteio, PM reforça o policiamento, invasão da Praça Seca, essa, essa aqui, Rafael Soares e Nascimento de Souza, Rafael Soares e Rafael Souza, dois, Rafael fazendo a matéria, eu queria lá, eu queria falar para vocês, existe um grande acordão, que, esses assuntos aqui, não são, não se fala, não se passa a informação necessária para que você tenha uma conclusão verdadeira, passa-se só um, uma ideia de que se tem que manter uma guerra, a gente bota entre aspas, guerra contra as drogas e tal, e aí você não diz quem é Comando Vermelho, quem é Terceiro Comando, quem é ADA, a milícia são, os grupos paramilitares são vários, tem um grande grupo que é a Liga da Justiça, tem outro que era o Escritório do Clique, a gente não consegue formular, é um grande acordo, porque tem hora que o Estado entra a favor de um contra o outro, então, nessa hora é melhor ficar quieto, é o que a Terezinha fala, fica quieto, porque se a própria imprensa, o próprio jornal, está aqui, não informa quem é a facção criminosa que está sendo perseguida, e qual que está sendo protegida, porque não pode dar os nomes, funcionando também para as organizações, para mim, então, o jornal também está uma coisa, você vê lá em São Paulo, lá também, é uma organização criminosa, que atua dentro e fora do presídio, aí, estão protegendo o quê? É uma proteção, um grande acordão, é um acordo para manter, esse modelo de crime, não é para, acabar com a proibição, acabou com a proibição, em um ano, a violência caiu 90%, todo lugar está sendo assim, aí, não, a sociedade acha que tem que ter guerra, não é informada, o Estado é usado, por umas organizações, para combater outras, não tem nome, você não tem noção do que está acontecendo, já está quase 50 anos, o modelo de guerra, o tráfico, fracassou, e perdeu, mas muita gente ganha dinheiro, com isso, então vamos adiante, aqui, o negócio do Fluminense, o Fluminense está tirando onda, o Fluminense está tirando, aqui, o Fluminense botou aqui a capinha, ganhou uma taça rio, depois de muito tempo, está aqui, ele ganhou a taça rio, ganhou, depois de muito tempo, porque a quarta taça rio, eu vi ontem lá, Fluminense campeão, em noite de resistência, jogo e amanhã, perguntou o relator, que decidiu a favor do Flamengo, o cara não sabia, em que dia que era o jogo, rapaz, teve uma briga aí, para ver se quem transmitia, uma vergonha isso também, porque você foi para o Tribunal de Justiça, que é administrativo, não é do Poder Judiciário, o procurador aqui resolveu entrar, sua excelência, o procurador administrativo, de Justiça Desportiva, resolveu entrar, não, mande campo, bota no regulamento, mande campo é da federação, não estava isso escrito, estava sorteio, teve sorteio, sorteio do Fluminense, fazer o quê? Fazer o quê? Paciência, né, Mano? Esse aqui, é o próximo, a encana, nem falar assim, que é o presidente da CBF, a gente, é aqui, isso aqui, começa por aqui, os clubes têm que tirar, esse presidente da CBF é muito ruim, outros interesses dos clubes, linha de queda da CBF não atingiu os quatro clubes, eu vou dar o benefício da dúvida, eu não conheço pessoalmente, mas as ações iniciais deles são muito ruins, olha aqui, transmissão motiva a guerra de liminais, hoje os canais estão só falando da briga, só das brigas, Salão Calum, eu não sei nem o que é isso aqui, depois vocês veem para mim aí, nos comentários, aí dizem o que o Botafogo fechou com, está aqui a notícia aqui da briga, transmissão motiva a guerra, CBF reunião com os clubes de parceiros das competições, ouveu a gestão que é a categoria, que se adaptava ao início do sub-17, retomada da Copa do Nordeste, olha, esse presidente da CBF é um desastre, 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 e eu não, vou até para eu me interar, estou um pouquinho desatualizado, vou pegar a minha turma do meio futebolístico, ficamos sem assunto esses meses, vou dar a ligação para saber qual é desse presidente da CBF, caboclo, caboclo, olha, Cris Viana aqui, olha, o Selmo Góes só sobrou isso, não tem uma notícia aqui, deixa eu ver se eu acho aqui uma notícia no Selmo Góes, se vira uma linha, se vira um menino autista, ventilador pulmonar carioca, pinguins invadem nosso pai, isso aqui era uma notícia legal, os pinguins, o Selmo Góes caiu muito, mas muito, ele tinha os furos todos, olha o centro da cidade, o centro da cidade do Rio está ficando vazio, é Walking Dead, se for de noite lá, população de rua faz lembrar aquela série Walking Dead, está certo? Aumentou a pobreza com o governo, e eu vou ficando, olha aqui, olha aqui, o PT também tinha o gabinete de ódio, está aqui, olha aqui, quanto, ah, rapaz, olha o Bernardo aqui, rapaz, eu pensei nisso ontem, minuto 11, incrível, como é que esse Bernardo, quando eu vi isso, água universal, para todo mundo, é um direito bairro à saúde, o Bolsonaro é vetor, está aqui, isso é outra coisa aqui também, aí os bosomínios, passaram o Inter, tudo não dá valor, em vez de fazer uma passeata, presidente, nós somos sua base, dê água potável para todo mundo, libertação, quer dizer, os caras, está aqui, impressionante isso, ainda vai fazer com a tocha, fecha o Supremo, quero bater no Moraes, no Kojak, quero não sei o que, impressionante, como é que é, um festival de idiotas, Bolsonaro vetou a distribuição de água potável, comida e material limpo para índios, é uma política genocida, definindo de onde, quer dizer, o camarada, que votou no Bolsonaro, está aqui, olha esse, não, acho que é aqui, o camarada, que votou no Bolsonaro, tudo bem, votou, porque estava contra o PT, mas aquele que está lá até hoje, tem poder de, eu não estou nem aí para isso, quer dizer, esses 15%, dos 25% que ainda estão com o Bolsonaro, tem 15% que acha isso certo, não tem que dar água para ninguém não, tem que todo mundo morrer de sede, o cara, mas é o que? Mas é o que com essa gente? Mais uma vez, eu fico, meus pés, amizados militares, de alta patente, que estudaram, a mãe e tal, e estão no governo desse aí, estão emprestando o nome, porra, família minha toda de militar, meu avô foi general, meu pai qual é militar, uma vergonha, dá uma dura nisso aí, chuta esses caras do Olavo de Carvalho, embora, chuta esses caras, não tem problema nenhum, você tem um governo conservador, que eles dizem, dá para acreditar, um governo cristão, que pede a morte de todo mundo, e tal, mas tudo bem, vai lá, vai lá, falso cristão, vamos lá, vamos considerar que ser, todo direito, todo direito, deu a eleição, que é privatizar o Banco do Brasil, o direito dele, dever nosso e contra, nosso dever e contra, e contra a entrega da base de Alcântara, contra a entrega da Embraer, pegar a Embraer de volta, proibir que se apoderam da tecnologia de águas profundas da Petrobras, proteger a Embrapa nos orgânicos, não deixar entrar o agrotóxico, proteger o aquífero da Amazônia maior do mundo, maior que o Guarani, isso é obrigação dos nacionalistas, se o governo quer fazer algo diferente, tudo bem até aí, até aí tudo bem, mas quando você entra na idiotice, e você apoia a idiotice, apoia, aí você fica mal, pessoal, então é isso aí, café do Capitão Aguarde nesse modelinho de 15 minutos,